Música Salve amigos tudo certo antes do vídeo começar gostaria de divulgar o meu amigo Pedro Henrique SC e um canal muito bom galera ponto bem amigos neste vídeo eu estarei falando sobre o coelho opizes um pequeno carnívoro. Amigos perdão pelo erro do vídeo passado do estiracossauro o editor deve ter travado na hora de salvar os dados colocado em meu vídeo. Bem voltando ao vídeo. Coelho opizes é um extinto gênero de coelho opizes de terópode dinossauros que viveu aproximadamente 203,196 milhões de anos atrás durante a última parte do período triássico no que é hoje o sudoeste dos Estados Unidos e também na África do Sul e no Zimbábue. Coelho opizes era um pequeno carnívoro bípede, terrestre e esbelto, que podia crescer até 3m,9,8 pês, de comprimento. Coelho opizes é um dos primeiros gêneros dinossauros conhecidos. Material disperso representando animais semelhantes foi encontrado em todo o mundo em algumas formações do final do triássico e do início do jurássico. As espécies de tipo C. bauri, originalmente dadas ao gênero Coelhurs por Edvard Bebedor Copp em 1887, foi descrita por este último em 1889. Os nomes Longosauros e Riorribasaurus são sinônimos com celófise. Outro gênero de dinossauro, Megatnosaurus, também foi considerado sinônimo. Este terópode primitivo é notável por ser um dos gêneros de dinossauros mais ricos em espécimes. Coelho opizes é conhecido de um número de esqueletos fósseis completos da espécie C. bauri, que era um dinossauro levemente construído que mede até 3m,9,8 pês, de comprimento e que tinha mais de 1m de altura nos quadris. Poe, 1988, estimou o peso da forma grâncio em 15 kg ou 33 libras e o peso da forma robusta em 20 kg ou 44 libras. Coelho opizes era um dinossauro terópode bípede, carnívoro, que era um corredor rápido e ágil. Apesar de ser um dinossauro inicial, a evolução da forma do corpo do terópode já havia avançado muito de criaturas como Herreirasaurus e Euraptor. O torso de o coelho opizes está de acordo com a forma básica do corpo do terópode, mas a cintura peitoral exibe algumas características especiais e interessantes. C. bauri tinha uma fúrcula, o primeiro exemplo conhecido em um dinossauro. Coelho opizes também preserva a condição ancestral de possuir 4 dígitos na mão, manos. Tinha apenas 3 dígitos funcionais, o quarto embutido na carne da mão. O coelho opizes tinha quadris estreitos, membros anteriores adaptados para agarrar e pés estreitos. Seu pescoço e cauda eram longos e delgados. A pélviz e os membros posteriores de C. bauri também são pequenas variações no plano corporal do terópode. Tem o acetábulo aberto e a dobradiça reta do tornozelo que definem o dinossauro. O membro posterior terminou com um pé de 3 dedos, pés, com um alux elevado. A cauda tinha uma estrutura incomum dentro de sua presagapófise entrelaçada de suas vértebras, que formavam uma rede semi-rígida, aparentemente para impedir que a cauda se movesse para cima e para baixo. Traduzindo em um dinossauro bem interessante obrigado por assistir. E aí amigo gostou do canal? Se inovo por aqui inscreva-se e deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Bem até o nosso próximo encontro falou.